Amigo Amigo é quem entende a dor dos próprios animais É quem coloca amor em tudo o que faz Quem faz o bem não olha quem e sem cobrar Amigo é mais que esta canção Amigo é quase uma oração Amigo, 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 irmão A gente guarda no coração No coração Amigo é quem defende a pureza de nossos rios É quem encara isso como um desafio Se faz soldado pela nossa ecologia Amigo é quem perdoa o seu próprio inimigo Que sem maldade sempre está em paz consigo Esse é o maior amigo em nossos dias Amigo é mais que esta canção Amigo é quase uma oração Amigo, 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 irmão A gente guarda no coração No coração Amigo é mais que esta canção Amigo é quase uma oração Amigo, 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 irmão Amigo, amigo, irmão A gente guarda no coração Do coração Amigo é quase uma oração Do coração Obrigado.